Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Angels of Death. Vamos continuar aqui com a história da Rachel e do Zack. O Zack tá meio balhado, né? E a gente achou um padre no último episódio. Não é bem padre, mas eu chamei ele de padre. Porque aí ele vai nos ajudar a descer do andar, né? Ei, você tomou sua decisão. Eu preciso voltar pro B5 pra pegar um pouco de remédio. Então eu vou fazer seu teste. Então, tá, vamos ir indo. Oi, eu preciso que me faça o favor. Por favor, não faça nada com o Zack. Com certeza. O que é esse cheiro, esse senso doce vindo dele? Ok. Parece que você sente-se como pelada, ficando longe do Zack. Mal ficando longe do Zack. Eu não preciso manter um olho em mim. Eu não tenho... Eu vou ter ele na minha mão. Não entendi nada. Devemos continuar indo o Rachel. Tá. Não sei quem esse cara deixou bem de boa. Tá ligado? Então tá. Por que você tá ajudando o Zack a recuperar a vida? Se eu morrer aqui, eu estaria perdido. Está perdido? Se ele morrer aqui, né? É porque eu quero que o Zack me mate. O Zack fez uma promessa a Deus. Interessante. Então esse é seu incentivo, Celso. Esse é um terrível ovo que você forjou. Forjou. Não entendi. Apenas que eu imaginei. Esse senso doce. Tá vindo dele. Deitar a porra. Rachel. Rachel Garner. Por agora nós chegamos no B3. Qual o problema? Não é nada. Apenas alguma coisa nos meus olhos. É tudo. Hansen Ford. Tudo que eu posso oferecer pra você. Não precisa ficar intimidada. Não vai se mostrar difícil. Ah, tá. Pra operar o elevador. Preciando pra aqui. Você deve achar o mecanismo de pressionar a alavanca. O B3 está localizado na prisão. Se você conseguir pressionar ele. Então eu vou conseguir abrir o elevador. Isso é onde o Zach estava com a sua mão da cela. É a hora de ver eu me mover. Cara, que estranho isso aqui. Olha essa porra aqui. Aqui, velho. Eita, cacete. Cat e Penchant pra decepção fez o andar 3. Tem mais armadilhas que qualquer outra. Ela foi presenteada usando pra deixar as pessoas emocionalmente. E procurar pra algum tipo de salvação. Como ela sempre tinha um pouco de Spendrift. Vamos chamar um dos seus charmes. Podemos? Cara, é muito difícil de entender o linguajar dele. Hans. Tá. Você pode ficar procurando a sua aproximação da salvação. Agora, então, vai em frente e espere o elevador descer pro andar. É... Tá, tem que fazer isso rápido. A Rachel não tá muito legal, né? Não, é que a gente tá no andar da Carrie. Tá, a gente tem que ir pra porra do elevador. O elevador não continua funcionando. Ah, eu tenho que voltar pras jaulas. Ok. Ah, as barras de ferro se foram. Tá, devo atravessar aqui. Tem um bem-vindo. Meio bonito aqui. Eu continuo ouvindo as vozes. Tem que tomar cuidado aqui. Não tem nenhuma iluminação, mas parece que tem alguma coisa... Não tem nada... Uma coisa especial aqui. Tá. O braço que o Zeke pisou. Alguma coisa aqui. Será que foi trocado? Consegui chegar? Um pouco mais. Caralho, eu preciso correr. Cacete. Meu Deus. O que são essas coisas? É... Parece que elas não vão me seguir aqui. Não consigo chegar na jaula, na prisão, assim. Tá. Eu posso usar... Eu não posso usar mais minha arma. O que eu devo fazer agora? Entendi. Esse andar tem cheio de armadilhas. A jaula está... A prisão está logo ali. Então, deve ter algum jeito de deixar nossas celas. É melhor eu chegar às salas de máquina que tem os controles desse andar. Que é aqui, né? Onde aconteceu tudo? Eita. Tudo sujo ainda, mano. O corpo se foi. Tá. Um monte de botões. Deve ter alguma coisa que trazer as câmeras de segurança. Essa sala. O mecanismo para essa sala é mais difícil do que eu imaginei isso aqui. Mexer o mecanismo. Aqui nós estamos. Daqui eu consigo... Olhar para os monstros e atirar neles. Tá. Tem muitos deles. Preciso me apressar. Eu preciso alinhar a mira e apressar o botão. Então, eu posso... Preciso atirar nos bichos. É isso. Legal. O sistema de tiro. É aqui, né? Não, não atira. Tem uma coisa aqui que eu tenho que tirar. Mas estranho, mano. Mas estranho, mano. Que bugado, velho. Tá. Tem que ter algum botão. Ah, é shift. Ah, é shift. Tá, calma. Entra. Ah, estranho. ai meu deus essa música tá vamo lá um botão aqui que eu tenho que apertar eu não sei como eu fiz isso tá apertando os dois botões juntos na puta para acho que é x apertei x e foi falta só esse corno aqui falta um da puta meu deus cara caraca véi é mais difícil que eu imaginava ai matei barulho estranho que barulheira mas esse jogo é muito desregulado o som cara agora eu posso atravessar lá seguramente que a cat tenda viva ainda que coisa terrível você fez deixando aqueles que lamentam em dor e sofrendo ontem como lixo e mesmo assim você não mostrou emoções você não consegue você vai parar e não vai fazer nada para o que é isso espera se foi eu não entendi eu preciso me apressar é né brotou a cat do nada esse cheiro não parece não tá mais obstruído ah não tem tempo para se preocupar com isso agora tem certeza que eu atirei nele não tem nenhum traço dele tem uma alavanca eu acho que é essa ok eu pressionei é o som do elevador eu preciso ir lá agora parece que você apertou a alavanca sim reverendo tá é a sua alma não deu uma perseguição e impediu seu progresso não eu fiz alguma coisa mas eu atirei em todos eles é só isso você tinha uma razão para esse tipo de ato porque eles estavam no caminho eu entendo bom tempo é curto vamos ir para o próximo andar caraca 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 que bagulho mó tenso véi nós chegamos a Rachel Garner aham que bizarro como você requisitou o B4 a alavanca está aqui na sala de temperaturas que você está fazendo tudo isso que você quer dizer por um tempo agora as suas ações estavam me confundiram indo na andar de baixo para achar algum tipo de remédio isso é por tudo para aprender sobre quem é você quem eu sou certamente você verá você é irregular lamentável talvez até um demônio que é aliás eu estou monitorando as suas ações durante esse teste que tenso ele quer aprender mais sobre eu mas isso não deve importar para ele que é que é que é é o maluco da cova eita o zack destruiu isso aqui se moveu ou algo do tipo meu deus não novamente entende errado comigo eu posso ver mortos agora Eu não deveria estar com medo agora Meu Deus, mano Tá Chegamos aqui Uma inspeção próxima A ver que esse lugar foi arruinado Ed era um bom garoto Pra ser franco Furioso, ele deve ter feito as suas covas Da devastão Devastidão, vilanosa Meu Deus, talvez Ele pensava que seu coração estava culpado Pela sua tendência de receber um curto fim É muito difícil entender esse cara, mano Mas e aqueles Quais querem descansar Nas suas covas Pity a monstro Ed era um Tinha compaixão suficiente pra dar Um lugar de descanso pra que Aquelas almas limpas Quisessem descansar Mas nem isso foi garantido Bom, eu dei um viro em frente Não tem nada Aqui Onde é que estão as coisas que deveriam estar aqui? Eu não preciso me preocupar sobre isso agora Eu preciso Embraçar essa temperatura Tenho certeza Que era a sala à direita Eu também tenho certeza Ai, caralho Tem outras covas de antes Ah, tem um grande buraco A sala de controle Ok A temperatura está aqui Alguma coisa está escrita Apenas para o meu uso Ah, o refrigerador se abriu Não tem nada dentro Ah, tem um buraco aqui atrás Eu não consegui ver De onde chega Ah O negócio pode agilizar a temperatura Será que eu tenho que entrar aqui? Se eu achasse alguma coisa Grande A porta está trancada Tem que dar um jeito De chegar ali Tem que dar um jeito de chegar ali Mano Tá Eu não consigo Preciso achar alguma coisa Grande e magra Será que eu tenho que voltar aqui? Ah, a picareta quebrada A gente usou antes Tá Tá Acho que isso não vai me ajudar agora Droga Vamos dar uma olhada na outra sala Eita Esses objetos estão se movendo Acho que são brinquedos Deve ser brinquedos Se amarrar Algum tipo de corda A eles Que isso, mano São umas mãos Ah Meu Deus Peguei dedo de brinquedo Barulho Creepy Isso deve funcionar Se esmorgue Não Procure por aqui Eu tenho as mãos Que isso ainda Preciso de você Outra mão Ficou sozinha Não 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 tinha muito rolê Né Ok A picareta quebrada Se eu Encaixei Ela Essas mãos Primeiro Eu preciso juntar elas juntas E combinar elas Eu juntei as mãos A picareta Uma picareta estranha Meu Deus A picareta com os dedos Tá ligado Tá Essa coisa é tão velha Ele não deve quebrar Isso aqui Consegui apertar Boa Bom Estava na chave certa As mãos pararam De se mover Eita Eu vi isso Rachel Que terrível Apenas terrível Ei Você não viu O grito Horrível Que você Não fez Você sentir nada Rachel Você quer confortar Quem gritou Mesmo considerar Que essa pessoa Estava feliz Você apenas Pensa em você mesmo Rachel Você ignora A felicidade dos outros Isso é porque Todo mundo sobre você Mesmo o Zeke Não tem dúvidas De sofrer Vai sofrer Que você vai sofrer No final Tipo Não novamente Com o horrível Um grito triste Eu senti nada Sofrer E enfrentar o final Mesmo o Zeke Mas eu Não Eu devo pensar sobre isso Próximo andar B5 Tem o remédio Melhor me aproximar Caraca Eu pressionei a alavanca Parece Também Rachel Como você apertou a alavanca Eu Peguei As mãos de brinquedo De uma picareta E pressionei Interessante E Você sentiu Agonia Não Como você pode ter certeza Eu digo Eram apenas Mãos de brinquedo Depois de tudo Eu Entendo Elas devem ter aparecido Para você Então deve ser isso Se foi isso Que você viu Então isso deve ser verdade Por favor Me leve para o próximo andar Muito bem Caraca Mano Onde as coisas estão andando Nós chegamos no B5 Beleza Você desejou vir aqui Você desejou Sim Tá Então Acho seu remédio Danny é um homem fastidioso Não sei o que é fastidioso Mas ele Não é Sem escrúpulos Dedicou para o seu trabalho Certamente Tem o remédio que você procura Aliás Parece que Danny Tem uma Terrível obsessão Tarde O que foi Tem alguma coisa Que eu preciso ir no B6 Também Muito bem Tem certeza que está tudo bem Sim Retorne para o elevador Assim que você achar o remédio Tempo de achar Hora de achar o remédio Eu tenho positivo Que deve ter Algum aqui em algum lugar Aliás Eu estava Completamente mal E eu não dei uma boa olhada Aqui quando eu estava aqui antes Eu já passei por esse andar antes Mas alguma coisa parece Um pouco Fora de lugar Mas está me preocupando Todo esse tempo Mas não consigo Colocar meu dedo nisso Nas paredes do elevador São exatamente da mesma maneira Mesmo o vômito Do Zé que está aqui Hã? Alguma coisa Não está certa aqui Eu preciso cair fora daqui Hã? O que aconteceu agora? O que de diabos As coisas me deixaram? Isso me deixou limpo Isso me preocupa Tudo ficou claro Né mano? Esquece Eu preciso achar o remédio O Zé que depende de mim Eu vou tentar operar a sala Parece que tem um lugar Que eu posso achá-la Mano Vamos ficando por aqui Que bizarro Parece que a gente saiu daquele Cheiro de droga Que a gente estava vendo As paredes todas Muito Uuuu Bom galera Vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado De mais episódios De Enders of Death Vamos continuar Logo logo Um abraço Não esquece Valeu e falou Tchau Tchau